Deputado Gober Braga. Senhor Presidente, consideramos inclusive que hoje, depois do que aconteceu no município de São Paulo, onde profissionais de educação foram brutalmente agredidos, a gente pode sim votar matérias que sejam de fortalecimento da educação pública, mas temos que ter oportunidade de ouvir esses profissionais de educação e não tratar como tratou o senhor Dória, com cacetete, com pancada. Profissional de educação e professor tem que ter o respeito da população brasileira e dos governos de plantão.